Boa noite, boa noite, boa noite, nós estamos começando hoje Fortalecendo a Fé, é o nosso podcast, hoje é o nosso primeiro programa, meu nome é Margarete Barbosa, para quem não me conhece, Silvana Pereira, meu nome é Marta Benítez, Ecuador, nós somos membro da Kendall Brazilian Church, que está localizada aqui em Miami, Flórida, o nosso propósito aqui é compartilhar a palavra de Deus, hoje nós vamos abordar o Salmo 121, nós vamos falar sobre o Salmo 121, depois nós vamos fazer oração, para quem tiver algum pedido, no final nós vamos estar orando, tá bom? Vou passar agora a palavra para Martinha, e ela vai falar para nós sobre o Salmo 121. Boa noite outra vez, eu já falo espanhol, meu português não é tão bom, e espero que as pessoas que nos estão ouvindo, o Senhor as bendiga e que possa abrir seus ouvidos e que possa entender, porque Deus é um Deus de todos os idiomas, e esperemos que a palavra llegue a vocês. Estava aqui lendo o Salmo 21 por uma experiência que tive hoje, tenho um tílio que se chama Alfonso, ele estava hoje muito enfermo, entrou em um coma diabético. E a primeira desesperação, quando a gente recebe uma chamada, o primeiro que a gente pensa é que vai morrer, e às vezes não reaccionamos rápido. E esta vez estou agradecida ao Senhor, porque reaccionamos rápido e na forma correta, porque a primeira coisa é pedir oração e não desesperar. E fazendo uma pausa, e vendo isso, conversa aí. Quando um recebe uma notícia, imediatamente a gente entra em desesperação. É verdade? Sim, é verdade. Sim, entramos em desesperação e não pensamos nos recursos que temos a nosso favor. E esta vez a primeira coisa que graças a Deus fiz foi chamar ao pastor para pedir oração urgente por meu tílio. E graças a Deus o pastor me contestou em seguida e pôs este pedido de oração em todos os grupos que temos dentro de nossa igreja. E que bendição. meu tílio se recuperou, falei com ele. Ele está muito melhor do que eu penso. Eu fiquei assim como nós dizemos, sorprendido com a boca aberta, porque foi assim como um milagro. Porque, na verdade, quando minha irmã me chamou, ela estava no carro já levando para o hospital e desesperada, chorando. E isso me fez pensar e me fez vir ao Salmo 121, que é o que estou trazendo aqui. O Senhor nos fala em Sua palavra de onde vem nosso socorro. E nos diz que a ajuda vem do Senhor que fez os cielos e a terra. Amém. E traigo isto a colación en esta hora, porque... qual é a ajuda do Senhor, não? A veces estamos buscando a ajuda em coisas que... o Senhor não nos diz. O Senhor nos diz aqui que a ajuda vem do Senhor. E o que eu quero trazer a colación é que... nós temos um corpo que é a igreja, que o Senhor nos dá para congregarnos, para estar juntos, para reunirnos. E muitas vezes não usamos esse recurso tão valioso de chamar e dizer, necessito urgentemente oração por irmãos, família, ou por qualquer situação que nós temos. Porque... a vezes dizemos que creemos, mas realmente onde está a nossa confiança? Realmente onde está a nossa confiança? Porque a vezes eu não uso os recursos que o Senhor diz que tem a minha disposição em Sua palavra. E hoje em dia foi maravilhoso porque hoje em dia eu pude percibir... que quando nós em verdade podemos e usamos os recursos que são nossos irmãos na igreja, nossos irmãos na fé, os irmãos que estão realmente comprometidos em oração, em tudo e até os que... Talvez nós creemos que não oram, nós não sabemos. Muitas vezes nos amamos. E... Oh, sorpresa que nos dá o Senhor! Porque eu esperava já a última notícia, porque estou falando de uma pessoa que já tem 87 anos, com problemas de diabetes, com muitas situações... e o Senhor é um guerreiro. Ele passou por tantas situações tão difíceis e de todas o Senhor o liberou. E isso me... me deu bem esta noite para abrir este podcast de esta forma. Para que nós... para que nós... reaccionemos e... em que nós sentimos que estamos sós, que nós pensemos que não, que nós temos um corpo que é a Igreja, que essa é a finalidade. Que lindo! É totalmente diferente de ter irmãos ao redor. Não somos perfeitos, somos seres humanos. Mas temos uma coisa em comum que é Cristo. E então quando nós confiamos em Ele, confiamos em Su Palavra e entregamos essa parte de nossas vidas a Ele, com hechos, com realidades, o Senhor nos responde de uma forma tão maravilhosa. Eu gostaria de deixar em cada pessoa que nos está ouvindo, essa confiança de que o Senhor nos diz, que o Senhor nos diz que estará com nós e Ele está com nós. Não pense que porque você pecou, que porque eu disse que o Senhor não vai me responder porque hoje eu peguei, porque Ele sabe que nós somos humanos, que nós caemos, mas graças a Deus que em Ele temos misericórdia. Em Ele temos esse amor incondicional que o Senhor nos dá, que nos invita a vir a seus pés e dizer, Senhor, perdóname, e receber esse confort que o Senhor diz que nossos pecados serão blancos, blancos como a nieve, que os echará ao fundo do mar. Tener essa confiança em todo o tempo de que o Senhor é nosso Deus, verdadeiro, que é nosso Padre, que Ele nos ouve, 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 que Ele... Eu estou trabalhando com pessoas que eu acho que, segundo o meu critério, não se mereceriam nada, segundo o meu critério. Eu vejo a grandeza do Senhor como cuidar dessas pessoas, não importa se as pessoas cometem crimes horrendos, como violações, como coisas assim, para não entrar em detalhes, mas o Senhor cuidar dessas pessoas, se o Senhor cuidar dessas pessoas, como não cuidará de mim? Como podemos pensar que não cuidará de nós? Então, quero ler todo o Salmo 21, que diz... Levantaré meus olhos aos montes, de onde virá minha ajuda? Minha ajuda vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não permitirá que o teu pé resbalhe. Não se adormecerá o que te guarda. Jamais se adormecerá, nem dormirá o que guarda Israel. O Senhor é teu guardador, o Senhor é teu sombra a tua mão direita. O sol não te herirá de dia, nem da luna de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele guardará tua alma. O Senhor guardará tua saída e tua entrada desde agora e para sempre. Não diz, somente agora, ou somente quando tu te portes bem, ou somente quando tu estes comigo. O Senhor promete estar para sempre com nós. Amém. O Senhor é um Deus que nos fala em sua palavra de tantas... Então, se nós olhamos os personagens da Bíblia, do rei David, do início até o fim... Eles não foram homens perfeitos. Não. Ao contrário. Eles foram homens com tantas dificuldades, com tantos problemas. E eu me assombro quando o Senhor me diz do rei David que era um homem conforme ao coração dele. E se nós olhamos e olhamos e dizemos, Não, mas espera. Ele tinha tantas mulheres. Salomão tinha não sei o que. Su filho não sei o que. A vida assim. E podíamos ponernos a juzgar todas essas coisas. Mas o Senhor diz que ele tinha um coração que lhe agradava ao Senhor. Então, isso nos dá para nós. A chegarnos mais a Su palavra. A chegarnos mais ao Senhor. A buscar mais de Ele. Sabendo e confiando que de Ele, Ele tinha toda a boa vida em todo o homem. E esse é o mensagem que eu quero que quisermos compartilhar esta noite. Sim. De que a ajuda está ao lado teu. Em tua igreja. Com tus irmãos. Não somos perfeitos. Uma vez mais. Não somos perfeitos. Mas sim somos uma família. A família da fé. Aún com todos, com todos nossos defeitos, Temos essa fé e essa confiança de que em Deus somos mais que vencedores de Cristo. Amém. 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 O que acontece na nossa vida é através do Senhor. E se nós estamos entregues a Ele e cremos que Ele está no controle da nossa vida, as coisas vão acontecer da forma que Ele quer. E nem sempre do jeito que a gente vai coincidir com o que a gente quer. Nós temos que estar onde Ele deseja, que esteja no mundo. O não de Deus também é a bênção. Porque o não de Deus muitas vezes é um livramento. Como a gente estava conversando outro dia, estou chateada porque não sei o que. Olha, às vezes é um livramento e aí você põe a pensar, uau, é um livramento. E essa parte que ela falou da igreja, de você poder chamar, ligar e ter essa comunhão com seus irmãos, é uma parte muito importante. E isso é o que é fundamental. Essa comunhão de a gente ter. Somos uma família, somos. Ninguém é perfeito. Mas como toda família, tem problema. Bem-vindo ao clube. Alguns têm problemas pequenos, outros têm problemas grandes. mas o importante, a paz e o amor. A paz e o amor. Claro. A paz e o amor. Louvado seja Deus. Amém. Que o Senhor nos bendiga. Amém. Que o Senhor nos bendiga. é ter um time de conversar com as pessoas, saber as necessidades que têm e poder, de alguma forma, ajudar, fomentar as pessoas que querem pedir oração, que sientem que estão necessitando de um amigo ou uma amiga. Nossa igreja está aqui. Nossa igreja se chama Kendall Brazilian Church. E estamos ubicados em 7701. 7701. South West. 98 Street. Aí é o meu nome. Sejam bem-vindos. Como decimos todos os domingos, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus e voltem para ficar. Esse projeto nasceu no nosso coração. Foi bem interessante, né? Sim. Porque nós nos reunimos. Sim, nós estávamos na casa da Marta. Marta Pérez. Que hoje, infelizmente, não pode se dar. Nem a Mari também. Sim. E nos reunimos. E ali eu estava vendo, assim, que eu estava numa mesa retangular, a gente conversando, como agora, né? Assim, conversando sobre a palavra e trocando experiências e tudo mais. E, de repente, eu olhei, assim, passou pela cabeça. Isso podia ser visto por mais pessoas, essa conversa, essa troca de experiência tão bonita que estava aquele dia. E passou. De repente, um dia, eu sonhei que nós estávamos fazendo isso. aí eu comentei com a Silvana, né? Foi. Uma reunião. Final de reunião de sexta-feira. Foi mesmo. Falei, Silvana, que interessante. Eu sonhei que nós estávamos fazendo um broadcast. O que é isso? Nós estávamos reunidas, daquele mesmo jeito. e estava sendo transmitido ao vivo e um monte de gente vendo e pedindo oração e estava uma bênção aquilo. Não estava só restrito a nós, né? Estava... E ela falou pra mim, assim, mas eu senti isso no meu coração, que eu queria que mais pessoas vissem a nossa reunião. Eu falei, uau! Então, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, porque quando a gente sente, assim, um desejo, nós temos que entregar e pedir pro Senhor se aquele desejo é dele também, né? É dele. Então, nós jejuamos, nos reunimos, jejuamos, oramos. E foi confirmado que era dele e aqui estamos. E estamos, como sigue dizendo o Salmo 67, dizem, para que seja conhecido na Terra, o caminho entre todas as naciones, a tua salvação. E te dê graça em todos os povos, oh Deus. Todos os povos te dê graça. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. E agora é o momento de oração, né? Tem algum pedido, Gui? Hoje ou não? Primeira vez não. Primeira vez não? Bom, hoje dia seria de agradecimento, né? Sim, verdade. Agradecimento por a liberdade que o Senhor fez hoje em vida de meu filho. Amém. Amém. Oh Padre Santo, Senhor, te agradecemos. Em nome de nosso Senhor Jesus, Senhor, por tantas coisas que acontecieron hoje, Senhor, que não dá tempo nem para contar todas as mais, Senhor. O Senhor, muitas graças, Senhor, porque foi um dia cheio de bendição, bastante coisas passando, mas cheio de bendição, Senhor, de poder ver a Ti falando, conversando, Senhor, e dando graças, Padre Santo, Senhor. Senhor, a Ti seja toda glória e honra, Padre Santo. Porque, Senhor, Tu das mais do que eu mereço, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tu fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, também queremos pôr também na vida de nossa irmã Marisa, Senhor, que está passando por momentos tão difíceis, Senhor. Oh Padre, Senhor, ponemos a vida de ela, de seu esposo, de sua família, Padre Santo, em Tos mãos, Senhor, que seas Tu. Senhor, traindo uma cura para ela, Senhor. Amém. Oh Padre Santo, Senhor, e para todos, Senhor, que estão, Senhor, passando por momentos de dificuldades, Senhor, de saúde, problemas familiares, Padre Santo, Senhor. Oh, Senhor, pessoas que estão, Senhor, caindo em depresão, Senhor, Padre Santo, Senhor, que sejam subindo, Senhor, essas pessoas, Senhor, bendicindo, Padre, cada irmão e irmã em Cristo Jesus, Senhor. Oh Padre, Senhor, que sejam Tu libertando a Tu sérvão, Senhor, que estão, Senhor, em Tu palavra, Senhor, e sejam alejados, Padre Santo, Senhor. Que sejam Tu livrando, Senhor, de todo mal, Senhor, de todo espírito de desviación, Senhor. Oh Senhor, que sejam Tu, trazendo, Senhor, a Tu caminho, Senhor, e cuidando, Senhor, de nossos filhos, de nossa casa, de nossas famílias, Padre, Senhor. Nós ponemos e nos consagramos a Ti, Padre Santo. Em nome do nosso Senhor Jesus, Senhor, também ponemos, Senhor, em Tu presença, em nossa igreja, Senhor. Amém. Pastor Nery, Senhor Pastor Jonás, Pastor Bebeto, Senhor Pastor Exílio, e Pastor Ricardo, Senhor, e a todos os diáconos e diáconas de Tu igreja, Padre Santo, Senhor. Ponemos a cada um dos membros de nossas igrejas, Senhor, em Tu mãos, Padre Santo, em esta hora, Senhor. Aqui nos consagramos, Padre Santo, em nome do nosso Senhor Jesus, Senhor. Amém. Glória e honra seja em Ti, Padre Santo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.